Música Galera, direto aqui da CES 2016 do stand da Pioneer nós temos um novo sistema de infotainment que eles estão mostrando por aqui que é o Evic 8200, é o sistema mais recente deles e é que a coisa mais bacana é que ele tem suporte tanto ao Android Auto quanto ao Apple CarPlay se vocês quiserem ver como funciona o sistema da Google conectado aqui nós temos um outro vídeo, deixa eu conferir ali na descrição e também aí vai ter uma thumbnailzinha mostrando pra vocês aqui nós vamos mostrar o sistema da Apple conectando nele então nós vamos usar aqui um iPhone e vamos ver como é que funciona a tecnologia Apple CarPlay pra conectar aí no seu veículo uma coisa importante é, você precisa conectar através de cabos não dá pra simplesmente ligar por Bluetooth pra você conseguir usar essas funções outro detalhe importante é que nesse sistema da Pioneer nós temos duas conexões USB e nesse sistema somente a de cima liga o Apple CarPlay e somente o Android Auto na segunda você tem essa, você pode conectar pendrives o próprio sistema da Pioneer tem aqui já algumas funções você pode já conectar algumas coisas pra ouvir música e tudo mais mas vamos mostrar aqui então como é que fica o iPhone quando a gente conecta lá e o conceito é o seguinte, a partir do momento que você conectou eles vão parear, vai abrir o CarPlay você vai passar a ter ele disponível também na central da Pioneer então como você vê já abriu aqui e o bacana é que agora eu não preciso mais do smartphone você pode deixar ele pra lá e toda a funcionalidade pode ser executada por aqui então por exemplo nós temos aqui uma lista restrita aí de aplicativos que a Apple deixa disponível então nós temos por exemplo o telefone então nós podemos fazer ligações por aqui você vê que a navegação é, lembra que aqui nós temos o botão clássico do iPhone pra voltar pro começo temos a opção de mensagens, trocar mensagens, enviar mensagens eu posso tudo através de comandos por voz temos podcasts e aí claro, você pode dar uma olhada na lista dos aplicativos que vão ser compatíveis aqui um detalhe, esses sistemas ainda são bem limitados você não vai ver vídeos aqui, você não vai jogar a função mesmo é você ter navegação então por exemplo, eu estou abrindo aqui o mapa pra gente ter uma noção aqui então é mais um conceito de você ter navegação geolocalização acessar suas mensagens, ligações e também aí a sua lista de músicas essa central da Pioneer tem um sistema próprio e com o botão Mode você consegue alternar entre os dois então aqui eu estou de volta ao sistema padrão da própria Pioneer e se eu tenho aí um dispositivo eu posso usar o Mode e eu estou lá no Apple CarPlay ou no Android Auto dependendo do smartphone que você conectou além desses comandos aqui, nós temos também a opção de comandos por voz como nós estamos usando um smartphone daqui da demonstração, ele está configurado em inglês então a Siri só vai falar em inglês com a gente eu vou fazer um testezinho só pra mostrar pra vocês então você vê, ele me deu duas sugestões aí baseado no que eu pedi se eu bater aqui, ele vai me levar adiante então agora eu tenho aqui direções como eu faço pra chegar no aeroporto então eu tenho aqui os comandos pela tela tem os comandos por voz e você vê o smartphone pode ficar conectado naquele canto ali, você não precisa mais encher nele a central passa a ser independente os comandos acontecem por aqui galera, pessoal que quer ver como funciona o Android Auto não deixe de conferir o outro vídeo que a gente fez aqui com essa central mostrando isso e pra ver mais novidades aqui direto de Las Vegas na CES 2016 assina o canal Adrenaline que vocês vão ter mais novidades por lá e a gente se vê no próximo vídeo galera um abraço e a outra coisa bacana aí do MyLink dessa versão atual aí é que se você conectar aí um dispositivo iPhone via USB você passa a ter aí a possibilidade de usar o Apple CarPlay então logo após conectar ele faz aí a conexão dá um tempo ele faz aí a ligação entre os dois sistemas você vê que surgiu uma nova opção aqui Apple CarPlay você passa a ter disponível todas as funcionalidades desse sistema aí da Apple voltado pra automóveis então nós temos aqui os apps disponíveis são limitados o conjunto de apps você pode usar no momento nós temos aí opções como navegação vamos ter acesso às mensagens e aos contatos desse iPhone alheio que nos emprestaram seria muita maldade eu ir muito mais longe nessa parte aqui ou lá que apareceu o nome de algumas pessoas temos a opção de acessar músicas temos e é claro uma coisa muito importante é nós passamos a ter o controle